Pega o link e compartilha. A saída é do Jack. Bola rolando na Liga Nacional de Futsal. Temporada 2024 de 0 a 0. Início de jogo ainda e você conosco. O Rony tocou. Bola no corredor. No fundo do quadro. Entrou esse passe. É cavada pra fora. E aí o Cassiano também trouxe ele pra essa temporada. Vem o bate de primeira. Tiago! Você merece. Fala conosco. Pato já tocou na ala. Bola no fundo do quadro. A devolução. 1, 2, Tiago! Gol! E que jogada sensacional. O Fernando no bate. Aquela bola de tempo no pivô, né? Tocando essa bola mais atrás. Hernani avançou. Ultrapassa a linha aqui. Divide a quadra. Bate rasante. Pega o goleiro Tiago. Tem pressa na reposição. Bola na frente com o Alessandro. Bateu cruzado. Já fez a defesa. Agora o Matheus e puxa o contra-ataque. Tem a chance agora o Jack. A bola na ala direita. Vem o bate cruzado. E a finalização no segundo pau. Gol! De Pedro Rei! Gol do Jack! Contra-ataque bem armado. Belíssima jogada do Joinville. E cai nos pés de um cara que conhece, conhece muito. Veja só! O passe no segundo poste. Pedro Rei bota no fundo da rede. O Jack tá na frente e fora de casa. De novo o Jack na sua quadra defensiva. O Anjinho como encostou. Bola pra ele. Tem espaço. Chegou bem sola. Dividindo, na verdade, quem tava por lá. Corrigindo o Alessandro. Já tocou na frente agora com o Luiz. Tá de frente pro gol e bateu! O goleiro pegou, largou. Tem sobra pra fora. De novo o Henrique. Seleção e tudo mais. Conduzindo a jogada o Rony. Passa pedindo. Bola com o Rony. Recebeu na lá direita. Devolveu na cavadinha com o Henrique por cobertura. Pra fora. Primeiro tempo. Entrou pisando e a batida pro gol com desvio contra-ataque. E os dois jogadores esqueceram a bola. Vem o chute. Mais uma defesa do Thiago. Retoma o Jack. Chega bem na quadra ofensiva. Já vem com o Henrique. Buscava um batido no segundo pau. Deu sobra. Outro chute pro gol. Thiago! Espetacular a defesa na finalização do Pedro Rei. O Thiago até agora muito bem na partida. O Joinville tá pressionando o tempo inteiro. Já tocando e se mandando pela lá direita. E recebe novamente. Pisa com a canhotinha. Achou o passe sensacional. Que bela jogada aí. Outra vez, Thiago! Hernani recebeu o passe do Evandro. Já tá em quadra de novo o Henrique. Hernani no fundo do quadro. Toque espetacular! Gol de Igor! É do Jack! Um gol maravilhoso! Explorar até o último método da quadra foi o que o Igor fez. E deu esse toque aí. Olha só pra Matheus! Em duas oportunidades, duas grandes defesas! Muito bem. Informação aí do João Barreto. Assina o fundo do quadro de novo. A batida pega na rede pelo lado de fora. Final da primeira etapa. Zero para o Taubaté. Dois para o Jack. Rony Hernani. Saiu do gol ali o Thiago. Ficou com ele. Ele vai mesmo. Ele vai pra quadra de ataque. Achou o passe. Olha a chance do Tomateu. Pegou o Matheus! Se mantém na quadra ofensiva o Thiago. Tá sem goleiro. Essa bola saiu, né? Tá pegando forte na bola. Mas em cima da marcação que tava colada a ele. Passa com o Pedro Rei. O erro. Tintin tá de frente. Bateu. Espalma, Matheus! Legal. As mensagens do Brasil inteiro. Rio Grande do Sul aqui. Thiago escapou. Achou o toque. Olha a chance do Tintin. Perde mais uma oportunidade. E depois o Matheus fez a defesa. Desperdiçando chances o Tintin. Vamos pra cobrança da falta. Tintin. Espalma, Matheus! Melhorou o Taubaté no jogo. A prova tá aí. Finalizando mais. Forçando grandes defesas do Matheus. Roubo de bola agora do Bebê. Tocou. E a finalização não sai na primeira. Na segunda saiu. Matheus faz o milagre. Tem roubo de bola de novo o Bebê. Rolou pra trás aí. A batida de primeira. Pra fora! Perdeu aí duas, três oportunidades. Que até merecia se aproveitasse melhor. Ter feito um golzinho na partida, né? O Joinville. Vamos ver esse ataque. Deu certo agora com o Foguinho. Defendeu o Matheus de novo. Rony. Atrás. Henrique. Tocou. Recebeu. Pisou. Deu o break. Que jogadaça! Defende, Thiago! Luiz mais uma vez. Bebê ficou de frente. Não deu sequência na jogada. Tintin. Marcação ali do Rony. Mais próximo. Tintin. Virou o Matheus. Pegou o Matheus. Tá sem goleiro. Foi bem o Luiz. Aí a cobrança. Luiz. Tintin. Achou o passe. Bela movimentação. Vem o chute de Matheus. Bebê de novo pisou. Tintin vem buscar o jogo. Acelerou. Bebê no fundo do quadro. Toque pra trás. Alessandro bateu. Pra fora. Deu certo. A conexão com o goleiro linha. Mas o chute vai pra fora. Luiz. Bebê de novo. Tintin. Bateu. Toca nela o Matheus mais uma vez. O Jack vai conquistar a sua segunda vitória em dois jogos na liga. Bebê pro gol. Pega Matheus. Acabou. Zero para o Taubaté. Dois para o Joinville. No one will go. 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 Tchau.